Sábado, e a causa que não tem uma alta, porque sábado estaríamos no Brasil, a gente está concentrado, eu acho que é um tipo, estrada, montanhas, amor, é concentrado na estrada? Sim. Não é amor? Alô. Vindo tu madre, dando alô para o pessoal do Brasil que estamos chegando. Olha só, aqui é um lugar bonito. Este é o ônibus aqui é bom, este lugar. A Aguina tem a vida que existe a 100, 100, 120. É amor. É um dia de sol muito bonito hoje. A Aguina, quando está dirigindo, ele dá uma conversa aqui, o que eu gostava, esse carro, que está aqui, são muitas situações escuras. Esse é o histórico. Olha aí. Muitas montanhas. Aqui tem vários tipos de vegetação. Botônomo, é um tipo de vegetação de flores diferentes. A minha pele é outra, a minha pele é outra. Fores de flores diferentes. A gente tem vários tipos de vegetação. Aqui estão, a minha pele é outra. A gente está dirigindo para a Palha de Águia. A gente está dirigindo para a Palha de Águia. Uma visita de Alha de Alha de Alha de Alha de Alha de Alha de Alha. Muito bonito, corretamente. A gente tem vários tipos de vegetação. Então, isso é um alimento que faz embalagem para muita gente. Tem mais uns alimentos. Todas as casas aqui são de madeiras. E a maioria cria cedros e chips. E esses habitantes são para o inferno. Eles ficam dentro de um depósito. Sempre um depósito em mesmo, são depósitos de animais. Eles ficam. E aí que comeram o outro todo. O verão e o inverno. O verão e o sal. E o inverno é distribuído. Só caiu. A minha casa é um pôr hoje. É um pôr hoje.